Eu vi duas datas no calendário do céu, no calendário do próprio Deus circuladas e nessas datas tinha o teu nome não fale com ninguém sobre isto que o Senhor vai te revelar duas datas que precisam ser anotadas e terem muita atenção eu vi duas datas que vão chegar até a tua vida que tem o poder de transformar a tua história e mudar totalmente a tua vida é muito forte essa revelação hoje é dia 29 de setembro, o dia que Deus está falando com você a respeito de duas datas, duas situações que vão mudar a tua vida lembre-se, a inveja tem sono leve e as paredes tem ouvido não fale até que se cumpra vou te revelar o que vai acontecer e quais são esses dias que você precisa se preparar a Bíblia diz que Deus não faz nada antes sem revelar aos teus profetas e aquele que ignora a voz de Deus, a bênção fugirá dele portanto, com muita fé no coração, porque sem fé é impossível agradar a Deus coloque teu nome nos comentários que eu vou orar por você, pela tua casa, pela tua família aproveite e dê o coração para fortalecer o mimo para impulsionar a página do profeta e não se esqueça de me seguir para a revelação de Deus todos os dias entrou uma pessoa nesta revelação que o Senhor me mostrou duas datas que estão para chegar na tua vida que trarão benefícios da parte de Deus incrível para a tua história a primeira data que o Senhor me revela é a data do dia 30 de outubro 30 de outubro é a primeira data e eu vejo nesta data algo da parte de Deus incrível, maravilhoso que trará para você muita alegria escute com atenção porque são dois dias 30 primeiro 30 de outubro e o segundo 30 de dezembro dia 30 de outubro é o início é o pontapé inicial é o start de Deus para a tua vida dia 30 de outubro será marcado por dupla honra de Deus na tua vida e na tua casa pois você tem aguardado algo de Deus e você vai ser contemplado e você se regozijará eu vejo muito choro de alegria até a ramante o plipofúrga e você saberá que o Senhor falara contigo porque é um sinal claro da parte de Deus alcança a tua vida no dia 30 de outubro porém, não obstante a esta data no dia 30 de dezembro eu consigo ver através dos olhos da fé você contemplando uma aquisição muito grande 30 de dezembro, finzinho de 2023 o Senhor fecha com chave de ouro você vai contemplar você vai glorificar a Deus por uma aquisição maravilhosa algo incrível da parte de Deus que chega para a tua vida e para a tua casa e o nome do Senhor será glorificado portanto, anote no teu coração 30 de outubro, 30 do 10 e 30 do 12 não fale para ninguém pois o Senhor está falando contigo isso você não tem que contar para vizinho, para amigo, para ninguém pois Deus realizará coisas extraordinárias na tua vida